Hoje a gente vai jogar Brawl Stars Então bora lá, a partir de agora vocês não vão ouvir mais minha voz Porque eu vou estar concentrada a chegar a 200 troféus A gente vai jogar Brawl Stars Let's go get him A gente vai jogar Brawl Stars A gente vai jogar Brawl Stars A gente vai jogar Brawl Stars A gente vai jogar Brawl Stars